Mais um Bernardo Music TV 2 E eu vou explicar como funciona esse novo quadro do canal Esse novo quadro É uma continuação do quadro music Bernardo Music 2 Que é o que eu canto música de cantores de rádio e por aí E esse aqui no caso é a continuação dele Eu vou cantar musicas de desenhos, anemes e outras coisas que eu passei na TV E hoje eu vou cantar milagros, as virtudes lindas de 4 Bom, nós vamos fazer esse. Vamos fazer esse. Prânimo! Cumprir algumas outras Solidade é de constante O amor vai nos salvar Solidade